Olá, eu sou Paulo Bonfim e esse é o nosso quinto vídeo da série sobre os medos que estão te impedindo de alcançar a transformação que você quer na sua vida e hoje nós vamos falar sobre o medo da morte. Série Solene é só para dar uma impressão do que é essa coisa ruim de querer ir para frente de querer avançar, tanto que já vou começar o vídeo falando que para você aproveitar se inscrever no meu canal do youtube, clicar ali na coisinha para curtir, para você receber uma notificação se você está no facebook, em outra mídia social, curte, compartilha, comenta, quero saber a sua opinião, tá ok? Por que que eu deixei para o final esse medo? E por que que o medo da morte tem tanto a ver com o medo da mudança? A mudança, quando acontece na vida de uma pessoa, ela vai levar essa pessoa para um outro estágio para uma outra forma de ser, que essa forma, ela não existe. Quando você pensa em você na sua versão melhorada ou quando você pensar naquilo que você vai fazer, as pessoas se concentram tanto em pensar na mudança pensam tanto naquilo que vai ter que ser feito e aquilo dá uma angústia, porque ela não consegue se imaginar vivendo de uma outra forma como vive. É por isso que muitas pessoas, por exemplo, não querem ter mais um filho porque pensam, ah eu não tenho como ter mais outro filho, porque ela não imagina a vida dela sendo diferente a pessoa pensa, nossa eu não sei o que eu faria se eu perdesse a minha casa, eu não sei o que eu faria se eu perdesse a minha esposa, eu não sei o que eu faria se eu perdesse o meu emprego e aquilo dá um desespero, aquilo dá uma angústia, porque é uma visão de um vazio é o eu não sei quem eu serei. A pessoa está tão identificada com a vida que ela está levando com as coisas que ela está fazendo, com a forma como ela vem agindo, como ela vem se relacionando com as pessoas que para ela é impossível se imaginar em outra forma. E se você tem essa sensação, se você está apegado demais àquilo que você é hoje, você pode estar condenado a ficar dessa forma e não avançar na sua vida não avançar nos seus relacionamentos, não criar tantos grandes progressos, porque você vai estar apegado demais ao que você tem. E quando a gente se apega demais ao que tem e tem um medo do que está pela frente a gente não avança. Talvez você não tenha avançado por esse exato motivo talvez você não esteja progredindo pelos outros motivos que nós falamos mas é importante você perceber que você não é o que você faz você não é o que você pensa, você não é o que você veste você não é o seu cargo, o seu emprego, você não é a sua família você não é os seus pais, você é você, você é muito mais que isso e você pode fazer muito mais com a sua vida você pode realizar muito mais com o que você é capaz com aquilo que você realmente quer. Então eu te digo se a sua vida até hoje está boa está num platamar bom como ela seria se pudesse ser extraordinária se você pudesse realizar mais conquistar mais se você pudesse viver aquilo que você sempre sonhou se você pudesse estar com a pessoa que você verdadeiramente ama se você pudesse estar num lugar que você gostaria de morar ter a família do tamanho que quiser ter o emprego, o trabalho que quiser esses vídeos, essa série de vídeos que eu fiz é pra te fazer um convite pra se dar uma chance se dar uma chance de mudar o modo que você pensa olhar pra dentro de si e ver se aí dentro do seu peito, do seu coração, da sua alma está esse medo te segurando, te acorrentando numa situação enquanto você só sonha com aquilo que você verdadeiramente quer se essas situações que eu falei você se encaixa em alguma delas na semana que vem eu vou fazer 5 vídeos serão mais 5 vídeos 5 dias que eu vou falar sobre como você pode superar esses medos avançar na sua vida e alcançar aquilo que você almeja pra você e pra aqueles que você ama topa assistir? concorda? deixa sua mensagem pra mim eu vou adorar muito obrigado por ter acompanhado muito obrigado por ter assistido comigo e nos vemos então na próxima semana falando sobre 5 formas as formas de você superar os 4 medos que estão te impedindo de se transformar um grande abraço um grande beijo e até mais o que é isso?